1, 2, 3 e já! Oi, meus xuxus! Oi, xuxuinhos! Oi, meus xuxuzões! Lindos e maravilhosos! Então, hoje eu estou aqui com as duas porque a gente veio trazer mais uma batalha. Dessa vez a batalha vai ser transformando slimes em uma slime só. Nós temos três tipos de slime. Não é tipo de slime, é cor, na verdade. É, mais ou menos cor, né? Aqui está o roxo e o azul que formam um kit. Aqui está o verde e verde e água. E aqui está a laranja e rosa. Daí nós vamos sortear a cor. Vamos pegar, vamos dizer que eu peguei o azul. Daí eu vou pegar esses aqui. Vou colocar no meu pote e vou ter que transformar em uma slime boa. Porque todas aqui estão molengas ou grudentas. Faz quanto tempo já que você fez? Eu nem lembro quanto tempo já que você fez esses slimes. Acho que um mês. Não, acho que é de... A partir de janeiro pra cá você fez elas. Não. Sim, elas são novas porque... Então, velhas, né? De janeiro é velho. Novas, velhas, é. Três meses. Slimes de três meses, quatro meses. Eu acho que é um mês. Não, é mais. E aí, pra ajudar a melhorar essas slimes, nós vamos ter espuma de barbear, hidratante e massinha clay. E pra quem quer deixar ela? É, butter. E vamos usar o nosso? Borate. Adicional, borate. Então, vamos lá, vamos sortear. Vamos fazer o sorteio. Qual é a cor que vocês querem pegar? Eu acho que eu quero pegar o azul. Eu quero pegar o verde. Eu acho que eu quero pegar o verde. E se eu pegar o verde, eu vou colocar a massinha clay pra deixar ela maior. É, maior butter. Eu se confundo no nome dessa salvação. Vamos lá, vamos lá. Veste os olhos. Olhos fechados. Aqui, pega na mão. Pega na mão. Cadê a tua mão? Aqui. Vai. Um, dois, três e já. Ah! Peguei uma. Peguei. Vamos abrir sem abrir o olho. Ai, abri, mas eu não abri o papel. Fecha o olho, mãe. Tá, tô com o olho fechado. Eu não sei se eu tô mostrando. Nem eu sei. Ai, meu Deus. Vamos ter que abrir pra ler. Vai. Um, dois, três e já. Já vi. Já. Rosa. Rosa e laranja. Tá vendo o roxo. Verde. E a Raquel, como sempre, pegou o que ela queria. Tá, Raquel. Todas essas slimes pra você. Raquel, a gente não tem certeza se todas elas vão caber nesse potinho aí. Então vai colocando aí com cautela, com calma. Faz um pouquinho, depois faz outro pouquinho, se não couber. Cadê as minhas? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vou colocar essa lanquinha. Essa daqui foi uma batalha. Foi? Eu nem lembro. Lembra aquela que foi de vários tipos de slimes? É a Super, Matheus. Ah, é? A Super. Glossy. É, a Super, lembra? Foi com o pai lá atrás. Ah, é? Teus pontos. Ah, então essa aqui deve ser também. Essas que estão nesses potinhos. Essas dos potinhos. É verdade, é. A gente vai conversando e vai lembrando. E não é de três meses. Não, deve ser de uns dois. Aí, a primeira foi. A minha não dá pistas. É um pouquinho. Ué, joga um pouquinho de box aí dentro. Ah, não. Não vou dar pista, né? Não vou dar spoiler. Não, não vou dar spoiler do que eu sei. Essa tá bem molinha, ó. Olha só. Que mole. Tá fácil aí, Raquel? É, um pouquinho. Pessoal, esses dias teve um comentário assim. Por que a mãe da Roberta sempre morde a língua? Eu não sei. É algo que eu não consigo controlar. Quando eu tô concentrada em alguma coisa que eu tô fazendo, eu mordo a língua. Principalmente em momentos que eu tô usando a força. Aí eu, quando eu percebo, já morde. Todo mundo tem alguma coisa que faz... Às vezes eu mordo a língua. Você mordo? Mordo. Nossa, já tomei... Mas é bem pouco. Eu mordo a língua mais na escola. Vamos ver essa. Essa tá molinha também. É bem menos... Quanto? Bem menos que a mãe. Eu mordo a língua bem menos que a mãe. Tirando, 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 tirando. Eu acho que a minha vai ficar com uma cor bem legal. Vocês que estão vendo aí, qual que vocês acham que vai ficar a cor mais bonita? Coloca ela no Insta. É. Uma hashtag? Roberta Todo Dia. Porque a gente tá no mês de abril e nesse mês a gente tá fazendo vídeo todo dia no canal. Quer ver? Eu ia pegar a minha slime. Tua. Ai, essa tá boa, ó. Pronto, já vai brincar com a slime já. Ó, a minha já tá aqui. Essa é gloss, gente. Tá bem molenga e eu vou começar a ativar ela. Ó, porque ela tá bem molenga, ó. Gente, essa daqui tá muito boa. Essa tem glitter, tem coisinha, né? Tem, tem uma surpresa ali dentro. É, tem um refrigerante. Tem um refrigerante? É uma fanta? É. Pronto, eu acho que tá bom. Vamos ver, né? Vamos ver, vou dar uma mexida primeiro. Eu comecei a ativar a minha. Eu acho que a minha mão vai ficar azul. Também acho. Porque ela tem bastante corante. Gente, a cor da minha slime não tá feita. Não dá. Tua tá muito linda. Muito. Mas também fica bonita também. Tem uma slime dura no meio da minha. Eu acho que a da Raquel vai ficar mais salmão. O que você acha? Também acho. Porque laranja com rosa fica meio salmão, né? É. Daí, Raquel. Vamos, Raquel. Raquel que mais tem slime. Porque as claras eram as que mais tinham. Vai ficar uma slime bem grandona da Raquel. Acho que não deveria ter. Mas a tua tá muito, muito bonita. Roberto, fala pro pessoal que tá tendo VEDA nesse mês. Gente, pra quem não sabe o que é VEDA, é vídeo todo dia no mês de abril, gente. E o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo VEDA nesse mês. Tem VEDA no mês de abril e no mês de agosto. Mas a gente tá fazendo no mês de abril. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra você não perder nenhum vídeo desse mês. Porque vai ter 30 vídeos esse mês, entendeu? Porque é um vídeo por cada... Um vídeo por cada dia, tá certo? Então, gente. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo desse. Se a gente vai postar. A gente vai postar muito vídeo. E só foi vídeo legal até agora, hein? É verdade. Tem vídeo de slime. Tem vídeo de maneta de slime. Tem vídeo de dica de títulos de estudo. Tem criança versus adolescente. Criança versus adolescente. Se vocês gostaram do Criança versus Adolescente... Coloca lá no Insta pra gente também. Com a hashtag RobertaTudoDia. Que a gente faz mais vídeos de criança versus adolescente pra vocês. É, se vocês quiserem deixar alguma sugestão... Que bom. Que bom, minha colher. E agora? Mãe, acabou com as nossas colheres e vou fazer slime. Gente, eu acho que a minha slime vai ficar dura. É isso que a colher quis dizer. Franciele, a sua slime está dura. Eu não vou aguentar. E plá. Quebrou. Deixa eu continuar. Se vocês quiserem dar sugestões de vídeo pra fazer aqui no canal nesse mês de abril ou nos outros dias também, vai lá no Insta numa foto minha e escreve hashtag RobertaTudoDia e coloca o teu comentário, tá bom? Porque daí eu vejo. Roberta, você tá fazendo slime de que cor? Verde. E a Raquel tá fazendo slime de que cor? Rosa. E aquele pinguinho ali na bochecha dela, que cor? Deixa eu tirar. É verde. Espirrou da slime da Roberta. A Roberta nem percebeu. Eu vou colocar na mesa. A minha slime tá butter. Porque a pinguinha é uma que era butter. Daí ficou butter. Mas eu não quero butter. Olha, tem uma bola. Posso ir hidratando, por favor? Passado. Tá aí, Raquel. E o Borax também. Quer mais Borax aí, Raquel? Quer. Já coloca agora que você dá pra tua irmã. É agora que vai colocar. É verdade. Tô mexendo aqui a minha. Coloquei hidratante. Porque eu não quero que fique butter, gente. A da mãe já vai ficar butter. Deixa a minha do outro jeito. Vou deixar a minha. Fluffy. Fluffy? Fluffy. Então mexe a tua aí, que a tua tá precisando mexer. Olha. Olha que linda a minha. Gente, a minha tá muito boa. Ó, como tá grudando na minha mão. Ai, meu Deus. Vai, Raquel. Vai, Raquel. Raquel ainda tá com slime no pote, gente. Gente, olha como que tá a minha slime. Vai, Raquel, que a tua é maior de todas. Tá boa a tua? Minha tá muito boa. Olha o clique. Olha o clique. Muito boa mesmo. Tem pompom na minha. É verdade. Não é aquela que tem refrigerante e tem pompom. Ah, é? Mas, Raquel, a tua slime tá com uma cor muito linda. E o pai tá espirrando mesmo. A slime puxou. Acho que a minha não vai desgrudar do pó. Tá desgrudando. Tá desgrudando. Vamos, gente. Tá demorando a de vocês. Olha. A minha tá difícil aqui. A minha. Olha esse clique. Olha isso, olha isso. Gente, também tá dura já. Raquel, a tua já dá pra colocar na mesa. Meu Deus, a tua tá muito boa. Para de colocar mais. Não sei se a minha vai ter conserto aqui. Tá grudando na minha mão, ó. Minha tá muito boa. Cuidado aí, Roberta. Que a Raquel vai jogar dela na mesa. Olha o meu clique. O que vocês acham? Quero deixar a minha slime mais dura. Não porque tá grudando. Eu gosto de slime mais dura. E depois eu vou colocar hidratante. Será que a da Raquel tem solução? Ai, meu Deus. O que vocês acham, hein? Mas a da Raquel tá com uma cor muito linda. O que vocês acham? Ó, a minha já tá chegando no ponto que eu quero. Nossa. Olha. Acho que a minha não vai ter um cor... Cor... Cor seto. Cor seto. Será? Olha, a gente coloquei bastante da tampa. Ui. Bem glossy. Tenta deixar glossy. A minha eu acabei de colocar um pouquinho mais de Borax. Mais, mãe? Mais. Mais. Será que vai ficar dura? Olha, gente, como tá a minha slime. A minha... Acho que não vai ter o conselho. Vai. A minha... Ah, isso não vai deixar a lavoura? Então. Agora eu tô na dúvida. Não, eu tô aqui na minha. Estou na dúvida. Eu não coloquei hidratante na minha. Vou tá bem mais glossy que a minha. É? Me dá esse androide, por favor. Eu vou deixar isso para você. Ai, que delícia fazer isso. Olha, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. A Roberta, ela vai colocando os ingredientes. E no fim, o importante é que sempre dá certo, né? Eu ainda não coloquei ingredientes nenhum. Só o Borax. Eu acho muito legal quando a slime fica assim. Eu tô na dúvida se eu vou colocar. Ela parece que ela desconcerta, né? Ela se desestrutura. Ela se desestrutura e depois volta. Ai, gente, tá muito bom. Será que eu consigo fazer uma bolha? Consegue. Gente, é, Roberta. Agora eu tô mais na dúvida ainda se eu vou colocar alguma coisa nela. Eu acho que eu não vou colocar, não. Não está menos, não. Você já viu fazer tanto pó? Pó. Bubble Pops. Bubble Pops. Pó. Eu ia falar Pop-i-ps. Onde que eu tirei isso? Pop-i-ps. Olha, gente, agora eu vou fazer um Pop-i-ps pra vocês. Slimes prontas! A Roberta vai gravar agora, gente, como ficou a minha slime. Bom, gente, a minha slime ficou assim. Eu resolvi não colocar nenhum ingrediente a mais nela. Eu tinha massinha clay, tinha espuma de barbear e hidratante, mas eu não quis. Então vamos ver. Vamos abrir. Em seguida, Bubble Pops. Nossa. O que mais? Ah, esticar, ela estica. Gente, eu sei gravar muito bem, vocês viram? E a bolha. Vocês viram que eu já fiz uma bolha linda? Vamos ver se eu consigo fazer outra bolha daquela. Peraí. Deixa eu me preparar. Vamos lá. Não, peraí. Vou preparar mais. Tô preparando, tô preparando, tô preparando. Ah, mais seis, né? Aí, então foi essa minha slime, né, gente? Votem em mim. Slime da Roberta agora. Vamos lá. Agora eu vou mostrar a minha slime. Como vocês viram, ela estica muito, ó. E ela não tá nem glossy e nem fluffy. Ela tá butter. A que eu não queria, ela ficou, mas tudo bem. É porque eu já tinha, já tinha o Mais Lime Butter nessa mistura. Daí ela ficou butter. Tá, vamos lá então. Vamos ver o clique. Agora eu vou abrir Bubble Pops. Agora eu vou fazer a bolha. Ai, meu Deus. Amelhou, né, Roberta? Amelhou, Roberta. Poxa. Tcharam. Legal. Deixa eu passar pra Raquel. Vamos lá, mostrar a minha. Esticaram, ela estica bastante. Abriram, ela abre. Nossa. Bubble Pops. Bolha. Deixa eu ver aqui, peraí. Bolha. É, ainda ficou melhor aí. É, foi melhor de minha mãe. É. Falta mais algum? Não, só isso. Muito bem. Você não fez o clique? Agora falta o clique. Eu não fiz clique. Fez. Fez? Não fiz não. Fez. Eu acho que eu não fiz. Mas tudo bem. Vamos lá. Gente, eu quero saber se vocês gostaram dos nossos slimes. Se vocês gostaram. E pelo menos uma, coloca aqui. Dá o like, na verdade, aqui embaixo. E se inscreve no canal, eu adio o sininho. Porque tem vídeo todo dia no mês de abril. E a gente tá no mês de abril. Então, vai lá e se inscreve no canal, eu adio o sininho. Pra você não perder nenhum vídeo que vai sair todo dia. E vai ter vídeo de várias coisas, não é só slime. Então, se inscreve aí. Um beijo e não se esquece da hashtag lá no Insta. Tchau. Tchau. Escolha a amiga. 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 Obrigado.